E aí galera do Twitter, vocês já estão... Espera, é só um chantinho porque eu preciso da colinha aqui e não tem jeito, cara. Vocês já estão seguindo o SPOlympics BR. Falem com os amigos. Reúna a galera, todos no Twitter, para acompanhar. Sejam fãs do Special Olympics Brasil. Um abraço, eu sou o Alisson Caetano, fazendo esse pedido para vocês, de coração.